Os preparativos do terceiro festival do café e comida mineira de Nipomuceno já estão a mil. A estrutura da festa está sendo montada na Praça da Matriz. O pessoal da montagem está aí, desde sexta-feira montando tudo aí pra nós. Mas este festival não traz apenas cantores nacionais e oferece curso para a população. Ele também movimenta a economia de Nipomuceno. As lojas de calçados e roupas aumentaram as vendas neste período. A festa ajuda bem, dá uma alavancada nas nossas vendas, ajuda todo o comércio, toda a cidade de Nipomuceno. E já está movimentando bem a cidade. A Associação de Comércio de Nipomuceno acredita que as vendas neste período devem ter um aumento de 10% a 13%. A Açaia também afirma que esse aquecimento é devido a uma parceria permanente entre a associação e o governo municipal. Essa parceria é muito importante porque a União sempre faz a força. Então, essa parceria com o governo, com a ISA, com o Gatine, é muito importante para aquecer o nosso comércio e movimentar o comércio da nossa cidade, que é o mais importante. Também, as empresas e cooperativas que vão realizar alguma atividade no Terceiro Festival do Café e Comida Mineira de Nipomuceno estão ajudando neste aquecimento nas vendas da cidade. É o caso da dona Helena Vilela, que faz parte da Associação das Cafezeiras e que buscou o serviço de impressão e arte na cidade. Tudo que a gente pode comprar aqui, Nipomuceno, nós estamos comprando aqui. A parte de decoração do nosso estande é feita aqui, com pessoas daqui. Segundo o pastor Saulo Soares, a procura por arte e impressão teve um aumento nesta última semana, devido ao evento que vai começar no dia 18 de abril. A demanda agora, nessa época, é boa. Todas as pessoas que vão se expor lá, estão trazendo mercadorias, material para fazer com a gente aqui na Arte Minas. Então, fique atento. Há este convite especial para você, Nipomucenense. A hora de Nipomuceno, aqui é o Cleiton. E aqui é o Romário. Estamos aqui para convidar vocês. Dia 18 de abril, a gente tem um encontro marcado na Terceira Pesta do Café. Eu espero vocês. Pelo amor de Deus, anota a sua agenda dia 18 de abril, que eles vão valhar ao vivo ainda e como sendo. Bora, gente!